Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six... Seis jovens! Estamos de volta! E hoje tem DLC nova pra mostrar, queria mostrar pra vocês como estão as coisas na Operation Amber Rise Eu não sei se já saiu o gameplay da Amber Rise ou se vai sair o gameplay da Amber Rise, tá? Eu não tenho certeza Mas o link do... Se inscreve no canal, mais fácil, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque assim você não perde vídeo nenhum E hoje a gente vai mostrar as novidades da Operation Amber Rise, que está bem legal Eu vou te falar que vou ser bem do fundo do meu coração, não sei se é porque eu estou empolgado por Rainbow de novo Mas é uma das atualizações que eu mais gostei até hoje, tá? Eles mexeram bastante, tem bastante coisa que eu gostei E eu queria mostrar pra vocês, hoje o foco desse vídeo não é a gameplay, tá? É o que tem de novo, as atualizações, os personagens novos, a história deles e tal Mas como eu falei, gameplay se não saiu, sairá, então fica de olho no canal Eu vou tentar colocar gameplay antes, mas eu não sei como vai ser, enfim, tá bom? Vai ter gameplay, se não teve, vai ter Se está tendo esse vídeo, dá uma olhada no canal pra ver se já não teve a gameplay, vai estar perto desse vídeo, tá bom? Então, hã? 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 E aí eu estou mostrando isso aqui também, porque eu sei que muitos de vocês não jogam no PC, né? Então vocês precisariam jogar no PC pra baixar o TTS pra ver essas novidades E também percebi que ninguém mostrou essas novidades Então eu falei, alguém precisa mostrar, já dá o spoiler pra galera E aí a gente vai dar uma olhadinha nessas mudanças, mas não novamente na gameplay Tá bom? Bom, vamos lá Hã? Bom, primeiramente o menu, como vocês sabem, canal atualizou, mudou Já joguei Hã? Eu sou meio chato pra mudança, vocês sabem, sou parcial nisso Ficou bom, não ficou ruim não Hã? Eu gostava da canal, então mexer no mapa que eu já gostava, pra mim é ruim Mera coisa, choque, gente, choque, olha essa tela de Operators Sim, você tem agora, nada aparece na tela quando você clica em Operadores E você tem a área de Atacantes e Defesa Você tem que clicar em Attackers Porque aí você aparece todos aqui, olha que bonito E se você volta, você clicando em Defesa Aparece todos aqui Ficou bem bonito, ficou bem bonito A Ubisoft está de parabéns E o mais legal é saber aqui, agora está bem mostrado Aqui, mano, tem uns 50 Operadores, é a metade do projeto que a Ubisoft prometeu, né Lá no começo, não sei se eles mudaram, no começo eles falaram Ah, acho que é 100 Operadores Enfim, tem as miniaturas, achei lindo Já tem aqui preparadinho pra mais uma, duas, três, quatro Cinco novos Operadores que vão completar Mano, lindo, hein, velho Lindo, hein, caraca, tá bonito mesmo E você já tem também aparecendo os personagens que você tem Elite Será que ele trouxe as coisas Elite pra cá? Eu acho que não Puta, ele podia ter trazido, né, os Elite pra cá Ah, aqui, ó, eu tenho, ó, porque eu tenho os Elite Eu tenho Elite do Termite, que absurdo No TTS eu não tenho Elite Meu Deus, que desrespeito Mas imagina isso aqui com todos os Elite, assim Nossa, vai ficar muito bonito, né Enfim, aí dos dois, do resto dos Operadores não mudou nada, né Você clica, tem Bio, Statisticals, e blá, 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 blá Mas vamos pro que importa, que é a Amaru e o Goyo Que tem o Escudo Vulcão e a Garra Rua São muito legais, os dois personagens são muito legais Sério Vocês vão ver a gameplay, ou vocês já viram Eu não sei de novo, eu não sei se já sei a gameplay ou não Bom, vamos lá A Amaru A gente tem aqui já, obviamente, aquele kit básico Uma Red Gear liberada E a gente tem uma segunda opção Eu gostei mais da roupa meio guerrilheira da Amaru, tá Que é essa roupa aqui que eu estou usando no momento Eu achei ela bem da hora, achei bem bonita Mas ela tem a versão aí mais soldado, né Não sei como dizer Jaguar, eles estão chamando ali Que também é bem bonita, também é uma skin bem legal Aqui ela carrega o gancho dela, né Que é o gancho que ela remessa em alçapões e janelas pra atravessar Tem essa faca aqui pendurada, né Bem legal o personagem da Amaru Olha, eu ia ler a Bill, mas tá longa a Bill, viu Depois a gente lê junto quando sair a versão em português Que aqui não tem, né Enfim, vamos lá O pessoal quer ver armas Mas a gente já viu a skin, agora vamos ver armas, tá Beleza A Amaru tem a G8A1, que é uma Light Machine Gun E tem a Supernova, assim Armas recicladas aí na personagem Isso é um razoavelmente bem Eu gostei, eu joguei mais com essa aqui por enquanto Ok Ela é um personagem, ainda assim, com essa skill Ela é média, né Ela é Speed 2, né Ela é Velocidade 2 e Armor 2 E ainda assim é bem legal, né Ela funciona bem com esse equipamento aqui Eu particularmente achei, funciona bem Mas ela fica um bom tempo pra puxar a arma Depois de usar o Hulk, né Então você usar o Hulk pra se jogar no meio da ação É meio loucura Porque você fica muito tempo pra puxar a arma Já na secundária, ela tem a Ita-12S e a SMG-11 E as duas funcionam muito bem também Eu tava usando a escopeta, mas pra eu conseguir pular na sala ao lado Abrir buracos e pegar os caras de lá A partir daqui eu testei a Amaru É a Amaru? É Eu gostei de fazer desse jeito Mas eu acredito que também você conseguiria inverter de boa Então dá pra mudar a configuração dela E ela vem com Claymore e Stun Grenade A Stun encaixa mega bem Porque você às vezes pula, né Com o Hulk da Link Ou você joga a Stun Quando ela explode Você já pum, já dá o gancho Chega em cima Irado O Loadout da Amaru Mostramos tudo É isso E agora vamos para a defesa Vamos falar um pouquinho do Goio Que tem o escudo de vulcão É, o gadget dela eu falei, né É o gancho E o gadget dele é muito legal Que é o escudo de vulcão Eu testei o dano do escudo de vulcão E ele, eu pensei Quando eu vi o vídeo Eu pensei que ele ia ser tipo uma C4 Sabe, que ele ia matar Mas ele não mata Pelo menos no teste que eu fiz Não me matou Ele me queimou Ele me deu um dano Parecido com aquele dano do capitão Sabe, tipo Você atira O escudo explode E você, naquela região Você toma um dano de impacto Muito grande Mas você não cai E aí ele fica te dando Mais dano ainda Enquanto você fica em cima Daquele fogo Que ele espalha pelo chão Uma coisa muito interessante Eu não vi se os outros escudos Estão com isso também Mas pelo menos No escudo dele eu testei O escudo dele tem umas frestas Ele faz tipo um X E essas frestas tem um vidro Que você não consegue varar Obviamente É um vidro indestrutível Mas você consegue ver Através desse vidro Ou seja, você consegue se esconder Atrás do escudo do Goio E você consegue enxergar Através desse escudo Eu achei isso bem forte Eu acredito que Competitivamente Em pouco tempo Vai ter bastante gente usando isso Porque é uma vantagem Bem legal Você fica atrás do escudo mirado Mano, só pô Dá aquela levantadinha E dá o tiro De la muerte Certo? Bom, vamos fazer Na sequência que eu fiz Vamos começar com o Red Gear Ele tem aí Essa opção de pintura facial Né? E essa aqui Bem meh E de uniformes Nós temos aí também O Jaguar E essa Uma pegada mais Guerrilha, né? Mais largada Com a bolsa atrás ali Com os positivos explosivos Lacres e tudo mais O Goio tem Dois de velocidade De armadura Assim como a Amaru Certo? E vamos para o loadout As armas que usaram Ele é a Vector 45 A arma da Mira Se não me engano Tô muito louco Acho que não A arma da Mira Se não me engano E tem também A TCS G12 Que é a single shot Do mano Que quebra as barreiras lá Né? É ele mesmo Não é o Jaguar Esqueceu não Vou ter que voltar pra ver Eu vou voltar Eu vou apelar Dani, se tem vídeo O Igor edita É do ataque Pera aí É a arma do Do Maverick Você errou Falei besteira Não é a do Maverick Desculpa Calma aí rapidinho Vamos aqui Agentes Vamos direto ao ponto Bom, tá aí gente É a arma do Kaid Que queria mostrar Ó, bonitão Gente, quem tem essa arma? Eu não lembro Deve ser alguma outra defesa Eu tô muito louco Gente Agora, agora É a do Kaid É a do Kaid É a do Kaid É o TCS Ok, é a do Kaid Beleza Beleza Falei besteira Eu usei a Vector Funcionou bem Como eu falei Principalmente por causa Desses que meia do escudo Eu não gosto muito de arma Single shot Aqui no Rainbow Sei que tem uma galera Que joga muito bem Pessoal mesmo A Vector 45 Muito bacana Essa arma Funciona muito bem Apesar do Fire Rage Larça tão rápido Que o cartucho vai embora Mas é legal Vou te falar ainda mais Com esse combo Do escudinho Super combinou De arma secundária Ele tem essa P229 Handgun Tá lá, né? Quebra o galho Não é o sonho Mas tá bom E de gadget Ele tem a Impact Grenade E a C4 Como eu falei Mais uma vez Comba bem com escudo É bem legal O escudo é bem divertido Também Eu gostei da ferramenta Do gadget Ele fica bem evidente Pro atacante Que não é um escudo normal E ele funciona Também muito bem Certo? Deixa eu ver Tinha mais coisa Pra mostrar pra vocês Ah não Isso é muito importante Pra mostrar pra vocês Eu achei muito da hora A nova seleção De modos de jogo Certo? Você tem a Casual Clássico Com a rotação de mapas Da Casual 5x5 Pode quitar Pode entrar Pode zoar Aqui é nossa casa Vocês sabem como é Você tem agora Este modo Newcomer Eu sabia que eles já estavam Separando as Rankeds Pra pessoas que estão Abaixo do nível 50 Funcionando Nesses mapas Que a Ubisoft Colocou como sendo Mapas Mais representativos Do core gameplay Do Rainbow Six Que é banco Consulado E chalê Eu particularmente Vou ficar comprando Contas infinitas E jogando só aqui Porque né Tô brincando Gente Brinks 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 E aí vem o modo Unranked Isso é muito legal 5x5 Bomba Mesmo formato Da Ranked normal Só que Não vale nada Não vale Não vale MMR Não vale classificação Então é realmente Um modo de treino Um modo de jogo Um modo de brincar Brincar sério Porque o pessoal Leva isso muito a sério E aí vem as Rankeds clássicas Obviamente Que você já conhece Certo? E obviamente Custão game Vem as situations Engraçado Quando eu abri a beta Da primeira vez Apareceu que tinha Situations novas E aí eu falei Opa Mas não tinha Ou pelo menos Eu não identifiquei Porque eu lembro Dessa aqui já Enfim Mas ia ser legal Ter umas paradinhas Novas Certo? E é isso Acabamos Como eu falei Eu fiz Porque ninguém Estava fazendo ainda O pessoal do console Não tem acesso A esse tipo de detalhe Interessante Então eu achei Que seria bem legal Mostrar pra vocês Essas pequenas Diferencinhas Que fazem Grande diferença Na hora De jogar Certo? Tela de alfa Eu queria ver a loja Mas eu nem achei A loja Essa é a parada Enfim Essas são algumas Das novidades Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Um beijo Nessas buzinhas Maravilhosas Até a próxima É nóis E tchau